Olá, o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos negócios e do mundo do esporte. Hoje recebo Amir Somoji, sócio fundador da Sports Value, empresa de marketing esportivo que divulgou estudos sobre os 30 principais clubes do futebol do Brasil. O papo hoje é o seguinte, quanto vale o seu clube? Vale mais ou menos do que o do principal rival? E como se chegou ao valuation do seu clube? Na roda de apostas, será que seu time está valendo muito? Prazer em recebê-lo, muito obrigado pela visita. Olá, João, obrigado pelo convite. Como telespectador assíduo, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho, de como foi feito esse estudo, esse valuation do futebol brasileiro e do futebol mundial. 33,2 bilhões de reais. Este é o valor total dos 30 clubes mais valiosos do Brasil. Segundo estudo realizado pela Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo e avaliação de marcas no mundo do esporte. A Amir Somoji traz mais detalhes da pesquisa que demonstra Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro como times mais valiosos do país em 2023. Patrocínios, ativações, fortalecimento de marca. Ao CNN Esportes S.A., Amir Somoji vai trazer o panorama do mercado brasileiro sobre uma nova visão de gestão e marketing entre os principais envolvidos no mundo do futebol. Amir, conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esse valuation, esse estudo de mercado sobre o valor dos clubes do futebol do Brasil. Bom, vamos lá, João. Eu sou a pessoa que primeiro trouxe essa ideia de analisar os balanços dos clubes. Comecei isso lá nos anos 2000 e venho trabalhando até hoje. Então, num dado momento, eu percebi que os balanços tinham melhorado, que os números apareceram, é uma realidade, que é perto dos anos 2003, quando começou a lei, 2010 para os dias de hoje, os balanços melhoraram muito. E como lá fora era muito comum essa questão da avaliação de clubes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, eu achei que já era a hora e nós lançamos o primeiro estudo em 2020. E daí em diante, já estamos na nossa quarta edição. Vamos começar lá de trás, falar um pouquinho dessa realidade do futebol pré-SAF. Um futebol brasileiro administrado por cartolas, por dirigentes, muitas vezes sem muito profissionalismo. O que mudou no balanço dos clubes e na contabilidade dos clubes nesses 20 anos da obrigatoriedade de publicação dos balanços dos clubes, que eram sociais e muitos agora são clubes empresas e temos até casos de clubes limitados também no futebol brasileiro? É verdade. A questão é que nós estamos sempre atrasados em relação ao que aconteceu no futebol europeu. O futebol europeu, década de 90, já iniciou esse processo e consolidou no modelo de clubes e empresa. Claro que nós temos essas exceções, Caju Barcelona e Real Madrid, mas o grosso dos grandes clubes europeus, dos maiores, mais importantes mercados, são todos companhias, ou SA ou limitada. No caso do Brasil, nós tivemos uma evolução, primeiramente com a Lei de Moralização, de 2003, e depois foram surgindo novos impulsos, como foi o caso do Profute, Mimania, depois o Profute e agora, recentemente, com a SAF. Então, esses marcos legais nunca conseguiram atrair investimento. Então, nós tivemos uma melhora dos balanços de um lado, mas seguia nesse modelo político, nesse modelo associativo, igual o do Barcelona, vamos dizer assim. E aí, com a mudança para a SAF, que foi impulsionada pela crise da pandemia, então, é um legado pandêmico que clubes em situação muito dramática foram os primeiros a serem vendidos, o caso do Cruzeiro, que estava muito mal, Botafogo, Vasco da Gama, e aí foram surgindo novos exemplos. E o exemplo mais recente, que é o caso do Fortaleza, que vira SAF, para captar investidor, não para vender a totalidade da administração. Então, é um modelo que me parece interessante, mas tem outros modelos, como o caso do Curitiba, que já foi vendido também, o Atlético Mineiro, que virou SAF. Então, tem vários novos modelos empresariais, o que é muito bom para adequar o modelo brasileiro ao que está acontecendo de mais moderno na Europa. Daqui a pouco, a gente passa por todos esses casos, mas voltando para o passado, dá para acreditar naquilo que a gente via no balanço dos clubes? Eram balanços de verdade ou eram peças de ficção? Muitos ainda são peças de ficção. E até no nosso estudo, a gente coloca que talvez as dívidas sejam maiores e o valor líquido do valuation descontado, as dívidas, não seja aquele que está apresentado por quê. Vamos pegar o caso do Corinthians, que é notório. Ele tem uma dívida lá no balanço de 2022 de 910 milhões. Todos sabem que é muito maior, não pelo estádio, pela própria dívida, do clube social. Então, a gente não tem essa noção. Então, o Corinthians pode valer menos do que vale em função disso. Por outro lado, muitos clubes têm registrado dívidas para poder adquirir, por exemplo, o CND. Então, quando você entra com o pedido de CND, você tem que registrar no seu balanço as dívidas, especialmente as fiscais, que estão, nesse momento, negociadas no Profute. Então, essas mudanças legislativas têm ajudado, mas, na minha opinião, a transparência não vem pela legislação, vem pelo propósito do clube em abrir mais as suas contas, em ser mais transparente com o seu torcedor, mas, principalmente, que os números representem a verdade e não um número de ficção que, a cada ano, muda por novas reapresentações de balanço. Eu uso uma palavra importante para a vida, para o mundo, para os negócios, que é a palavra transparência. O futebol brasileiro é transparente quando você pega esse acúmulo de 20 anos de análises dos balanços dos clubes do Brasil. Temos clubes transparentes no Brasil? Temos o maior mercado, em termos de transparência, de clubes da América Latina. Não há, no mundo, abaixo do Equador, vamos dizer assim, nenhum mercado que transmita mais segurança, hoje, em termos de transparência, mas são números feios. Nem todos os clubes estão numa situação muito equilibrada. Então, o que eu brinco é que, pelo menos, os números apareceram, mas não são números bonitos. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o balanço do Boca Juniors, faturamos mais, mas devemos muito mais. Então, me assusta um pouco que essa transparência também traz uma situação bastante problemática desses clubes, ao ponto de ter sido criada uma lei cuja função também é abater as dívidas dos clubes centenários em suas dívidas. Então, isso não é fácil para o investidor. Ele sabe que lá 80% da receita é da SAF, mas 20% vai ser para pagar dívidas antigas, o que também carrega um certo peso nessa nova administração. Amir, quando você diz que abaixo da linha do Equador a situação do Brasil é melhor, a gente pode olhar pelo lado cheio do copo ou pelo lado do copo mais vazio, aquele copo que está na metade. Porque, muitas vezes, não é muita vantagem se ganhar dos vizinhos que a gente tem aqui na América Latina. Quando se compara com a América Latina, estamos melhores. Mas e quando se compara com o resto do mundo? Quando se compara com o esporte americano? Quando se compara com o esporte europeu? Qual a comparação possível de fazer sobre a transparência e a realidade das contas do futebol do Brasil com o que acontece, digamos assim, no mundo desenvolvido do esporte, Europa e América do Norte? A grande questão é que a Europa começou antes, então tem uma cultura de sociedade anônima e de empresa muito mais estabelecida, ainda que a UEFA seja uma confederação. Mas ela administra e ela exige dos clubes participantes das suas competições uma série de prerrogativas não apenas da gestão financeira, mas em outros aspectos como a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade. Então vem evoluindo muito rápido e nós estamos muito atrasados. Os balanços dos clubes são publicados, não quer dizer que tenham qualidade. Muitos balanços, por exemplo, estão aquém de uma crítica. Isso não acontece na Europa. Os balanços seguem uma rígida norma contábil. Então nós temos que evoluir muito, não dá para comparar mesmo com a Argentina, Chile, Peru. Nós temos que olhar realmente para mercados mais desenvolvidos como é o mercado europeu e olhando friamente para as nossas entidades de administração do desporto, especialmente Comebol e Confederação Brasileira de Futebol, que estão muito aquém ainda do que a UEFA está fazendo. Então não adianta só ter o balanço e não ter um fair play financeiro, não ter um controle efetivo de gastos, saber de onde vem o recurso, a sustentabilidade financeira do negócio. Então eu vejo que os europeus estão muito na nossa frente, não só porque faturam mais, mas porque estão em uma organização institucional muito melhor, ainda que com shakes e magnatas do petróleo injetando muitos recursos, mas não estão devendo impostos, não estão devendo salários, eles estão aumentando a dívida que tem com seus clubes. Vamos começar a aprofundar um pouco mais na realidade dos números do futebol brasileiro, nesse estudo que foi feito, o valuation dos principais clubes do futebol do Brasil, dos 30 clubes principais do nosso futebol. Queria pedir a nossa produção para colocar na tela os números e os dados e a gente conversar um pouquinho sobre essa realidade do futebol brasileiro. Amir, conta um pouquinho para a gente dessa conta que coloca o Flamengo como o clube mais valioso do Brasil, 4,5 bi, Palmeiras o segundo mais valioso do Brasil, 3,6 bi, e aí estamos falando sempre em reais, por enquanto, o Corinthians é o terceiro clube mais valioso do Brasil, com o valuation de 3,1 bi de reais, o Atlético é o quarto clube com o valuation de 2,9 bi, o São Paulo, o quinto, 2,2 bi, o Internacional o sexto com 2,1 bi. São esses os seis clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Queria que você explicasse como vocês chegaram a esses números e de 2020 para cá até 2023, quando vocês começaram essa série histórica, o que já aconteceu, o que já alterou, porque é exatamente o período que coincide com essa mudança de um futebol associativo para um futebol SAF. Vamos lá. Qual é a diferença de um valuation de um clube para um ranking financeiro de receitas e dívidas? O ranking financeiro ele pega o momento, se eu vendi um jogador, se eu fui campeão, se eu fui rebaixado, então é um efeito imediato. Eu tive uma premiação de um campeonato, né? E a venda do jogador é muito impactante nisso, o clube não está bem no marketing ou no geral, mas consegue uma venda e acaba aparecendo bem nos rankings. Qual é a diferença para o valuation? No valuation, ele analisa muito as tomadas de decisão da gestão, é o modelo de gestão. Então pega o Atlético Paranaense, vale muito. Por quê? Tem pouca torcida em relação ao Flamengo ou ao Palmeiras, mas tem um ativo valiosíssimo que é o seu estádio. Tem um CT moderno, tem um elenco valiosíssimo. Então os parâmetros do estudo colocam clubes de repente com menos torcida, que o caso mais polêmico do estudo é que o Grêmio tem mais torcida que o Inter lá no Rio Grande do Sul, mas vale menos, porque a marca do Grêmio valeria mais, mas o Internacional tem o estádio Beira Rio no seu ativo. Já o Grêmio optou por não tê-lo até o final do contrato com a UAS. Então é uma decisão de gestão. Corinthians versus Palmeiras, o Corinthians tem um valor de marca menor do que poderia ter, porque a bilheteria que o Corinthians, por exemplo, arrecada, vai para pagar o fundo. Então o futebol do Corinthians não fica com esse orçamento. Já o Palmeiras, que tem menos torcida que o Corinthians, em tese valeria menos a marca, mas tem uma maximização do Allianz. Então, resumindo, o estudo tenta entender a marca que sim, o tamanho de torcida, a dimensão de torcida. Então o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por serem do Rio de Janeiro, tem uma dimensão nacional que clubes de Minas ou de São Paulo ou do Rio Grande do Sul não têm. Então eles vão pontuar na marca por isso. Mas se eles não arrecadarem, como por exemplo outros clubes como o Atlético Mineiro ou mesmo o Palmeiras, vão ficar para trás. Então são diferentes métricas onde entra o ativo, dinheiro encaixa, se você comprar um clube como o Atlético Paranaense tem milhões, encaixa. Se você comprar um clube como o Santos tem muito menos encaixa. Então esse dinheiro encaixa mais o ativo mobilizado. Aí depende muito de cada clube. Se eu tenho estádio, se eu tenho CT. Então por que o Atlético Mineiro vale tanto? Porque ele tinha um shopping e agora ele tem a MRV Arena. Outros clubes estão jogando em estádios que não são seus como é o caso do Flamengo. Então o Flamengo valeria mais se tivesse um estádio próprio. Mas foi uma decisão de gestão de jogar no Maracanã sem poder registrá-lo no ativo. Então resumidamente seria assim que a gente analisa as variáveis para chegar no número. E aonde entra o fator dívida nesse estudo? Muito bem. O estudo ele tem esse valor bruto onde o Flamengo aparece com 4,5 bi e nós descontamos a dívida operacional. Porque considerando que a fiscal está negociada no Profute já tem um orçamento do clube pagando essa dívida. Então ela vai zerar. Então para o investidor não interessa se preocupar com a dívida fiscal que está negociada e sim com as dívidas operacionais. E aí tem uma diferença. O Flamengo quase não tem dívidas operacionais. E outros clubes como o Corinthians, o Atlético Mineiro tem. O próprio Atlético Mineiro no nosso estudo do ano passado apareceu com 3,1 bi e foi divulgado que a SAP foi avaliada em 2,1 bi que é exatamente o valor líquido que nós apresentamos no estudo do ano passado. Então tem muita ciência mas é obviamente que por exemplo Curitiba foi vendido por mais do que está no valuation. Por quê? O estádio que está registrado no imobilizado não é o valor lá da matrícula vamos dizer assim que vai ser vendido lá na mesa de negociações mas ele chega no máximo do valor possível. Então a gente acredita que esse é o valor mínimo que um clube deveria ser vendido e temos exemplos como o caso do Cruzeiro e do Botafogo que foram vendidos muito abaixo do valuation que nós tínhamos na época. Vamos passar cada um desses pontos vamos começar pelo Flamengo. Flamengo hoje é o clube mais valioso do futebol brasileiro pela sua avaliação e era um clube que há 10 anos atrás estava numa situação desesperadora. Flamengo era uma das maiores dívidas do futebol brasileiro questões gravíssimas de governança até o início daquela gestão do Bandeira de Melo. Como é que você viu e como é que você avalia a evolução do Flamengo ao longo dessa década para deixar de ser um grande clube uma grande marca sempre foi mas um clube extremamente complexo do ponto de vista fiscal para ser um clube saudável e hoje o clube mais valioso do Brasil. Pois é a evolução do Flamengo ela merece ser estudada até academicamente porque eles trabalharam com um tripé que foi a maximização de receitas que o Flamengo trabalhava muito mal suas receitas não tinha nem só os torcedor chegava a jogar em volta redonda para uma receita ínfima enquanto o Maracanã estava em reforma a situação do Flamengo era terrível. Às vezes pagava para jogar, né? Muitas vezes pagava para jogar então o Flamengo na parte de receitas cresceu muito pode crescer muito mais está muito distante vamos dizer assim mas está muito melhor do que há 10, 15 anos. A outra questão o controle orçamentário que era uma peça de ficção o balanço do Flamengo nunca fechava no azul e finalmente redução de dívida as pessoas não entendem muito bem por que é tão importante reduzir dívida a dívida corrói a lucratividade da operação então se você está muito endividado você vai canalizar muito mais dinheiro para as dívidas do que para a operação e isso está acontecendo com a Safes os clubes que tinham muitas dívidas pegar o caso do Bahia mais recente saiu uma matéria recente que o Grupo City injetou 250 milhões para diminuir o endividamento do Bahia esse dinheiro poderia ter sido investido em marketing em contratações em salários então é um exemplo o Botafogo passou pelo mesmo o Cruzeiro passou pelo mesmo então o Flamengo tem conseguido crescer porque reduziu o endividamento ele para de ter passivos enormes e começa a ter ativos mais valiosos então ele fez o CT e hoje é um dos maiores vendedores de atletas do Brasil ele tem uma marca que é a que mais vale o elenco que nós temos uma parceria com o Futebol Benchmark da Europa a diferença do elenco do Flamengo para o segundo colocado que é o Palmeiras é tão grande que isso explica também o sucesso dele mesmo não tendo um ativo tão valioso como é o caso de não ter um estádio no seu ativo vamos falar do segundo colocado que é o Palmeiras queria que você explicasse para a gente nessa evolução patrimonial de marca de valor de mercado mesmo do Palmeiras até que ponto entra gestão e até que ponto entra aporte de patrocinador porque é um caso muito conhecido de todo o esforço da Leila do grupo Crefisa para viabilizar o Palmeiras queria que você fizesse uma análise da situação do Palmeiras e esse cruzamento de mérito de gestão somado a questão de aporte de apoio financeiro mesmo não sendo uma SAF pois é o Palmeiras é a prova que uma boa administração uma organização gerencial do seu negócio pode ser até às vezes mais importante do que tamanho de torcida óbvio o torcedor do Palmeiras é enorme até as pesquisas tem mostrado crescimento por conta dos títulos mas é muito menor que a do Corinthians e ele está muito melhor porque o Palmeiras sim teve a sua facilidade de ter um patrocinador pagando muito eu fiz várias críticas sobre isso eu sempre comento antes não era só patrocínio tinha investimento em jogador investimento em outras atividades que outros clubes não tinham então uma certa facilidade mas não existe nenhuma regra que proíba embora o bom senso possa dizer que uma marca sempre quer gastar o mínimo e obter o máximo de retorno então a Crefisa cresceu muito com o Palmeiras mas eu acho que também tem que ter um mérito da gestão palmeirense da organização desse recurso recebido então foi assim o meu patrocínio foi mas hoje pelas bets está até defasado é engraçado porque durante muito tempo eu disse que o Palmeiras receberia o dobro do que valeria e hoje ele está até defasado sendo campeão brasileiro super campeão da Libertadores e mesmo assim recebendo menos do que clubes que não estão disputando a ponta da tabela mas está claro que o Palmeiras teve uma ótima organização eu acho que o treinador a escolha do treinador essa simbiose me lembra muito a questão do Atlético de Madrid com o Simeone um casamento perfeito do técnico com a gestão com os jogadores então com a torcida ele vira um ídolo da torcida então eu acho que esse aspecto do treinador que é um pouco de escolha do próprio dirigente também merece o mérito porque está claro que o Palmeiras cresce muito quando ganha os títulos então ele fica destacado em relação aos demais você mexeu só num vespeiro pequeno você falou que o Palmeiras vale mais do que o Corinthians isso dá discussão de uma semana em qualquer bom butiquim mas tem um outro vespeiro nessa história porque eu recebi aqui recentemente o diretor de marketing do Corinthians com a seguinte afirmação o Corinthians é a marca mais valiosa do Brasil porque tem a torcida mais consumidora e está no principal mercado consumidor do Brasil você concorda com essa afirmação do Corinthians ou discorda? eu concordo em partes o Corinthians foi lá atrás a marca mais valiosa do futebol brasileiro o Corinthians foi o que mais faturou com o marketing basta olhar os balanços para ver a diferença para o Flamengo então o Flamengo faz em licenciamento muito mais em patrocínios muito mais em outras receitas comerciais muito mais não dá nem para comparar e o Flamengo fica com a bilheteria o Corinthians decidiu ceder a bilheteria para pagar o fundo e hoje não paga nenhum serviço da dívida então o Corinthians está no mercado ele é a maior torcida do Sudeste no maior mercado consumidor ele tem o maior potencial de crescimento e eu diria que o São Paulo seria o segundo porque o São Paulo está muito atrás do Palmeiras sendo um time de maior torcida então dois clubes de São Paulo que tem potencial mas hoje não conseguiram maximizar ficou bem para trás do Flamengo os números mostram isso e ele vai ter que correr muito atrás porque não é só patrocínio tem outras questões aí que dificultam o crescimento do Corinthians que é principalmente a questão da arena o Flamengo fez no ano passado quase 200 milhões em match day entre sócio-torcedor e bilheteria e um outro caso importante e curioso queria pedir para colocar na tela mais uma vez que é o caso do Atlético na frente do São Paulo o Atlético é um clube de Minas que é um estado com uma população menor do que a população de São Paulo e um mercado economicamente também inferior ao de São Paulo São Paulo é um estado mais rico é muito mais rico do que qualquer outro estado do Brasil o que faz o Atlético hoje ser mais caro do que o São Paulo valer mais do que o São Paulo no estudo de vocês o Atlético Mineiro é o clube hoje que tem o maior valor em ativo do futebol brasileiro são 1.9 bi de ativos então se você pegar o São Paulo o valor dos ativos do São Paulo são inferiores então essa é uma explicação vem da história do shopping center que se transforma numa mega arena e o São Paulo está com o Morumbi vamos dizer assim antiquado para os modelos de arena então o São Paulo vai dar um salto na hora que ele reformar o Morumbi que aquilo for integralizado na hora que deixar de ser Morumbi para ser Morumbis de fato o São Paulo já aumentou a receita mas não o impacto no valuation quer dizer vai bater na marca esse aumento de patrocínio mas o Atlético Mineiro além das receitas terem crescido que é importante destacar o Atlético Mineiro sai de uma receita intermediária para ser um dos maiores do Brasil e isso puxou a marca para cima mas tem uma questão também do ativo e o elenco quer dizer o investimento que foi feito no elenco mais o ativo do Atlético Mineiro e outra questão também que é importante é o fanatismo da torcida às vezes você pode ter menos torcedores mas aqueles torcedores se demonstrarem mais fanáticos mais consumidores mais engajados com a sua marca o Atlético Mineiro é notoriamente um torcedor mais fanático que a grande média nacional Fortaleza está provando isso uma torcida menor mas que está dando resultado também por conta do resultado em campo mas muito em função da boa administração então eu acho que esses exemplos descentralizados de fora do eixo Rio-São Paulo tem muito a ensinar aos clubes inclusive de São Paulo e Rio de Janeiro e aí você nos fala uma coisa interessante lendo o seu estudo que é o seguinte o Atlético vale mais do que o São Paulo mas a marca São Paulo vale mais do que o Atlético e aí eu creio que entrem essas outras questões por exemplo o fato do São Paulo ser um clube de São Paulo ter o mercado consumidor de São Paulo à sua disposição e de ser uma marca mais nacional do que a marca do Atlético e aí começa a vir esse peso tanto da nacionalidade da torcida e aí está na tela o valor de marca dos clubes o que os clubes valem como marca o São Paulo vale segundo o seu estudo 690 milhões como marca já o Atlético 536 milhões por essa questão de uma torcida mais nacional e de um mercado como o de São Paulo à disposição do seu público consumidor tem dúvida os quatro clubes de São Paulo eu incluo o Santos que embora seja de Santos boa parte da sua torcida está na capital e no interior próximo um clube que tem potencial para crescer por conta disso então esses clubes de São Paulo tem enorme potencial comercial a serem explorados por conta de estar no principal centro econômico publicitário do país mas se você não conseguir maximizar que é o caso do São Paulo o São Paulo vale muito menos por exemplo que Corinthians mas não deveria porque o São Paulo em alguns momentos faturou mais que o Corinthians até vamos dizer que o São Paulo dos anos 2003 até 2012 dominava a cena e ele perdeu espaço para o próprio rival Corinthians mas também para o Palmeiras então eu acho que esse exemplo do Atlético Mineiro mostra quanto mais você maximizar sua receita de marca menos dependente do mercado que você está você vai trabalhar então por exemplo vários clubes europeus provam isso são clubes de mercados pequenos mas que souberam explorar o mercado internacional para crescer então eu acho que nós temos que pensar na nacionalização das marcas o caso de clubes do eixo como o Rio São Paulo mas também Minas Rio Grande do Sul de expandir a marca criando novas histórias que empolguem um torcedor que está carente de histórias bonitas então eu acho que não é só a paixão pelos gols você tem outros fatores e eu acho que o futebol feminino inclusive pode ser um fator determinante para atrair um novo público que hoje está distante dos clubes vamos falar um pouquinho sobre os clubes que já viraram SAF Atlético Cruzeiro Bahia Botafogo Vasco qual que é a análise de uma maneira geral que você faz desses casos de clubes que viraram SAF quais pontos você destaca o que você chama mais atenção o que você viu sendo bem feito e o que te preocupa até esse momento bom inicialmente o que ficou claro é que a SAF ela nasce com o objetivo de salvar esses clubes em uma situação dramática eu me recordo de uma conversa com um conselheiro influente do Cruzeiro à época dizendo que estavam vendendo um clube gigante com muita estrutura por um valor muito baixo mas a resposta que eu recebi é não havia mais clima político para continuar então aí é uma outra questão era necessário esse passo e eu acho que o Cruzeiro deu um passo correto escolheu um bom investidor vamos dizer ele não é o maior mega investidor o Ronaldo mas ele é um investidor com uma origem brasileira que já tinha um clube na Europa que tem uma equipe trabalhando e os números do Cruzeiro no nosso estudo já mostram melhor muito lento em relação ao tamanho do que o clube já foi mas também houve uma destruição em função disso então eu vejo com olhos muito positivos o Botafogo seguiu a mesma linha e o Vasco seguiu um caminho um pouquinho diferente ele ficou com um pedaço da nova SAF então normalmente a lei obriga que o clube fique com 10% e a companhia ficou com 70% para 777 Partners e 30% para o Vasco o que eu acho bom que cria ainda mais simbiose na gestão mas o Vasco ainda não decolou o Botafogo eu vi com bons olhos a seguinte questão todo mundo ficou questionando que o Botafogo não ganhou mas se a gente olhar onde estava o Botafogo para onde ele chegou liderando o campeonato brasileiro tem que dar uma opa amatória que foi um sucesso é um sucesso o modelo do Botafogo o que me entristeceu muito foi o balanço do Botafogo muito pior o da SAF do que o do clube então acho que tem também uma crítica que eu gostaria de fazer aqui em público que no Brasil é assim o clube social até por recursos públicos que recebe tem um balanço muito transparente podia ser mais transparente ter mais notas mas você tem vários clubes que abrem bem os números vira SAF vai fechar os números não dá tem que usar na minha opinião o modelo da sociedade anônima como é que eu apresento um balanço da sociedade anônima para que a SAF tenha uma melhora também na transparência mas é claro que é só um detalhe da transparência mas eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma melhora da administração ver os números do Curitiba melhorou muito depois da recuperação judicial e ter virado SAF porque eu acho que também para a sangria né João o modelo associativo ele sangra como o setor público ele sangra sem piedade uma marca que vale milhões ou bilhões mas que mal administrado pode ir para a bancarrota como temos um exemplo típico aqui do estudo que é o Santa Cruz um clube que não está nem na quarta divisão mas tem valor por conta do seu ativo imobilizado nós tivemos clubes que quebraram e viraram SAF você acha que vai ter clube que vai virar SAF e ainda assim vai quebrar? eu acho que a boa administração independe da estrutura jurídica o que garante a estrutura jurídica é que você tem um dono então o John Texel não quer botar dinheiro ao longo da vida no Botafogo quer recuperar investimento o Ronaldo ou mesmo a 777 por exemplo que teve um baita golpe por exemplo no Everton que é um outro clube né do grupo então você vê que o problema de gestão muitas vezes é mais amplo do que as pessoas imaginam né o clube lá em Inglaterra gerando dívidas para o grupo então eu acho que o Brasil tem um potencial enorme eu acho que a SAF só quebra por péssima administração porque tendo esse tripé que eu citei do Flamengo que é a base de sustentação de qualquer administração voltando que é maximização de receita controle orçamentário e redução de endividamento se você conseguir efetivamente fazer isso nenhum desses clubes precisa de mais do que seus torcedores que eles tem hoje com a rede social que os clubes tem o potencial inexplorado de digital desses clubes é tão grande que um bom movimento administrativo de marketing de branding mudaria o cenário para sempre eu queria pedir a nossa produção para colocar a arte na tela do valor de mercado segundo o estudo de vocês dos 30 clubes do futebol brasileiro eu queria que você nos dissesse qual desses 30 ou quais tem o futuro mais promissor a curto prazo e quais tem a realidade mais preocupante a curto prazo eu diria que o Fortaleza e o Red Bull Bragantino eles explodiram nossos estudos eles cresceram na pandemia difícil né grande parte dos clubes sofreram muito eles seguiram evoluindo então são dois exemplos bem diferentes tomando um modelo corporativo que eu vejo com bons olhos eu não acho que tem que ter como no vôlei que todos sejam mas ter mais alguns clubes como acontece na Europa de marcas corporativas seria bom é mais barato muitas vezes você estampar sua marca sendo dono do que ficar pagando patrocínios de 80 100 milhões por ano compre um clube e estruture numa gestão mas tem que estar ligado ao DNA como tem o Bayer Leverkusen ou Wolfsburg no caso da Alemanha esse seria uma tendência que eu acho interessante o Fortaleza prova de que não é só tamanho de torcida renda da torcida que faz a diferença que a boa administração pode ser um fator decisivo o que puxou o Fortaleza não foi ativo não foi estádio foi a marca então eu acho muito interessante também com esse exemplo eu acho como exemplo preocupante o caso do Corinthians que aí não quero discutir a gestão do Augusto porque ele também está recebendo um legado muito problemático mas é óbvio que o Corinthians tem uma marca monstruosa o Corinthians tem um potencial gigantesco o Corinthians tem uma torcida enorme olha onde o Flamengo chegou e é onde o Corinthians está ainda então eu acho que o Corinthians é o que tem o futuro mais preocupante porque tem uma dívida fora que é a do estádio tem uma dívida grande dentro do clube e o próximo balanço vai ser um balanço bastante assustador pelo que eu estou entendendo a nova gestão está descobrindo novos números e esse balanço de 2023 vai mostrar um verdadeiro o Corinthians que na minha opinião é uma discussão que já começou na imprensa que eu acho que ele inevitavelmente vai ter que virar uma SAF e aí eu gostaria de ver por exemplo grandes empresários corintianos grupo Votorantim outros grupos que comprassem ações acreditassem numa gestão orientada para a SAF e aí o Corinthians desce seu passo eu vejo desses clubes que estão aí no topo muito preocupantes e outros clubes como Santa Cruz Náutico e outros clubes muito endividados numa situação dramática não vejo saída sem virar SAF Olha, você falou uma coisa importante aí sobre o Corinthians você acha que o buraco do Corinthians é mais embaixo do que atualmente está e mais do que isso o único caminho para o Corinthians sair desse buraco que você está dizendo é se tornar um clube empresa? Não necessariamente vai depender também da gestão do Augusto Melo se a gestão do Augusto Melo falhar vamos dizer não conseguir atingir as metas de redução de endividamento de controle orçamentário porque qual é a pressão do Augusto Melo ser campeão qual é a pressão também da gestão? Equilibrar finanças e às vezes o exemplo do Flamengo o Flamengo gastava metade do Corinthians no auge do Bandeira de Melo ele sofria pressão para gastar mais sofria pressão para equilibrar o equilíbrio esportivo para não ficar refém do balancete como se dizia e hoje está provado de que era necessário passar por aquele inverno tenebroso para a torcida eu acho que o Corinthians não está passando por esse inverno e aí o único caminho para não desacelerar é virar empresa está na hora do giro SA as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo e é claro dos negócios também sempre no oferecimento de Gerdau o futuro se molda Oi João o giro de hoje começa com uma atualização da Libra isso porque integrantes do grupo fizeram uma reunião nessa semana para avançarem as negociações para venda de direitos de transmissão nas TVs aberta e fechada as equipes contam com uma proposta de 1,3 bilhão de reais por ano em um acordo por cinco temporadas pela proposta 40% do montante seria dividido de maneira igualitária entre os times 30% por desempenho e outros 30% pelo engajamento e números de jogos transmitidos lembrando que a Libra conta com times como Atlético Mineiro Bahia Corinthians Flamengo Palmeiras São Paulo Santos Red Bull Bragantino e outros clubes do Brasil agora a gente pega um avião rumo a Paris porque as medalhas de ouro prata e bronze das olimpíadas deste ano já foram apresentadas os modelos terão a presença de um metal original oriundo da Torre Eiffel de um lado as medalhas terão a logo de Paris 2024 do outro estará presente a Nike Deusa da Vitória o estádio Panathenaico de Atenas e a Acrópole para fechar o site português Sportco divulgou um ranking dos atletas mais bem pagos do mundo juntando salário arrecadação com outros patrocínios e faturamentos Cristiano Ronaldo liderou a lista em 2023 com 1,3 bilhão de reais o John Randall do Golf aparece em segundo com pouco mais de 1 bilhão de reais o Messi completa esse pódio com aproximadamente 650 milhões em quarto vem Lebron James astro do basquete e em quinto tem o Mbappé atacante do PSG bom é isso João eu fico por aqui volto com você com muito mais no CNN Esportes até mais muito bem daqui a pouco eu volto com o CNN Esportes S.A. com Amir Somogy ele que é sócio fundador da Sports Value que acaba de apresentar o maior estudo de valuation do esporte no Brasil e vamos fazer uma comparação sobre a realidade do futebol e dos números do Brasil com os números do futebol europeu um minuto só voltando com o CNN Esportes S.A. recebendo hoje Amir Somogy que é sócio fundador da Sport Value que acaba de apresentar o maior estudo de valuation dos clubes do Brasil falamos bastante da realidade do futebol brasileiro queria pedir a produção para colocar na tela o ranking de valor dos clubes da Europa Real Madrid com impressionante 6,07 bi de dólares segundo o clube mais valioso o Manchester United que tem ações na bolsa inclusive com 6 bilhões de dólares terceiro lugar o Barcelona aproximadamente ali 5,5 bi o Liverpool da Inglaterra 5,2 bi o Manchester City quase 5 bi 4,99 bi são os cinco maiores e aí na sequência o que é a realidade do Brasil os quatro primeiros do Brasil se tornam o 19º do mundo o 28º o 35º e o 37º do mundo a diferença é assustadora é brutal é maior do que a diferença de atravessar o Oceano Atlântico queria que você explicasse um pouquinho para a gente e falasse um pouco dessa realidade e como vocês chegaram a esses números do futebol europeu os dados do futebol europeu são da Forbes ela publica anualmente comparamos inclusive com times da MLS o que assusta essa comparação não há essa discrepância em termos de economia de mercado publicitário o mercado publicitário brasileiro é maior que o mercado publicitário espanhol ele é um pouco menor que o mercado publicitário em inglês então como é que pode tem várias explicações a primeira questão é a liga não tem como o Real Madrid valer 6 bi jogando individualmente então assim a liga espanhola cresceu o Real Madrid como ícone principal time da liga chega a esse patamar questão dos jogadores em euro valem muito mais quer dizer hoje estamos falando em Mbappé e Bellingham e Vini Júnior o ataque do Real Madrid quer dizer uma coisa totalmente fora da nossa realidade então é outra questão metro quadrado em euro porque nós estamos falando em reais versus euro e isso pesa por mais que nossos estádios sejam valiosos na comparação com os estádios agora que eles estão reformando o caso do Real Madrid e do Barcelona vão ter um salto ainda maior nesse evaluation futuro e a marca quer dizer se a gente somar todos os clubes latino-americanos tem menos torcida do que os fãs do Real Madrid nas redes sociais então todo esse cenário de discrepância passa primeiro por a gente ter uma liga então o Flamengo vai valer mais se jogar uma liga competitiva global enorme então a Premier League 47% do faturamento da TV dela vem do mercado inglês 53% vem do mercado estrangeiro nós praticamente estamos na estaca zero da venda internacional então olha o potencial dessa liga a segunda questão modelo de administração global por mais que o Flamengo tenha torcida em Manaus no centro-oeste no nordeste é indiscutível o poder de renda de um japonês de um tailandês de um americano de uma pessoa do oriente médio então o potencial que o Real Madrid o Barcelona o Manchester United também colhem é porque eles não ficam reféns do seu torcedor local e aí a gente pode observar inclusive um detalhe que o clube mais valioso do mundo é um clube associativo que é o Real Madrid o segundo é um clube que tem capital aberto que é o Manchester United que está na Bolsa de Valores e o terceiro é de novo um clube associativo ou seja você tem receitas diferentes você tem caminhos diferentes para ser bem sucedido mas uma receita não pode faltar que é a da boa gestão isso está muito claro se você for olhar por exemplo eu nunca vou esquecer quando o Neymar estou falando de 2013 quando o Neymar foi contratado pelo Barcelona a imprensa me procurava e perguntava assim Amir como que pode ele saiu do Santos foi para o Barcelona bater o recorde no Youtube e os patrocinadores aumentaram porque quando ele estava no Santos não acontecia eu expliquei que a estrutura do Barcelona na época que nem se compara com a de hoje já era muito desenvolvida você tinha pelo menos 10 vezes mais profissionais no marketing na época quando o Neymar foi contratado então a estrutura organizacional de um clube associativo como o Barcelona ou o Real Madrid é igual de uma empresa então eles tem marcas globais boa gestão não tem um CEO a figura do CEO que é comum hoje nas gestões empresariais mas tem um Florentino Pérez por exemplo e um Laporta que transmita a incredibilidade ao ponto dos clubes estarem no patamar que estão então eu acho que ou você tem uma gestão altamente empresarial ou no associativo você tem que ter um presidente que seja muito conectado com o mercado empresarial muito representativo dessa imagem moderna e contemporânea da gestão do futebol Amir por que que o Manchester United é o único caso de um time com ativos abertos na bolsa de valores por que que ninguém mais consegue ou por que que ninguém mais quer fazer isso? Estudei muito até para diferentes clientes os diferentes modelos empresariais do futebol qual que é a diferença do mercado latino para o anglo-saxão? Primeiro eles não criaram uma denominação SAD SAF como na Espanha Portugal-Brasil eles adequaram os clubes à legislação empresarial dos seus países então o Chelsea Dobramovic era uma limited company o Manchester United era uma PLC com ações na bolsa e tinham vários exemplos de clubes que não estavam na bolsa e eram empresas SA então qual é o grande objetivo? Padronizar essa administração dando segurança jurídica para o investidor por que que os clubes na bolsa pega o caso da Juventus de Turim que é o mais emblemático também está na bolsa até antes do Manchester United e por que que não dá certo? Pela sua administração familiar por essas intercorrências que acabam diminuindo muito o potencial do papel o Manchester United é um dos clubes que lá atrás muito antes da gestão atual estava na bolsa inclusive com um conceito para vender o capital para os torcedores então o torcedor que não está tão interessado no retorno financeiro está interessado em participar das reuniões em receber a sua opinião então participar ativamente como acionista minoritário assim como você pode ser acionista de um grande banco de uma seguradora de uma construtora por que você não pode ser acionista de um clube então esse conceito é muito potente dá para chegar ao Brasil? eu acho que dá para chegar você acredita que teremos no Brasil um dia a ação do Corinthians do Flamengo do Atlético do Cruzeiro do Bahia do Vitória do Grêmio na B3 por exemplo? não é um jogo para todo mundo primeiro eu vejo o caso dos clubes portugueses eles vendem muito jogador e gastam muito para contratar jogador em nenhum momento eles remuneram o investidor com esse dinheiro então criar um modelo de venda de jogador que remunera o investidor para o Brasil eu acho que daria muito resultado porque aí o clube sabe que vender um jogador perdeu ali uma peça mas o investidor está feliz porque recebeu remuneração eu acho viável mas não é para todo mundo porque custa mais caro você tem muito mais obrigações de transparência os seus dirigentes não podem mais ir para a imprensa falar uma coisa que vai afetar o papel na bolsa então você tem muito mais responsabilidade na administração mas eu ainda acredito que alguns clubes brasileiros podem abrir o capital sim me chama a atenção a falta ali no top 4 dos grandes da Europa de um clube que é gigante de uma economia extremamente estável e a mais forte da Europa que é a economia alemã porque que mesmo com tudo que representa o Bayern de Munique ele não consegue ser maior eu acredito que o Bayern de Munique ele é refém da sua própria grandeza no seu mercado ele ficou tão grande ele não tem concorrente na Alemanha então não tem essa coisa Barça-Madrid Liverpool-Montester City ou Manchester United-Montester City falta hoje você tem o Borussia Dortmund e o Red Bull-Leipzig é isso então acho que faltou para a Liga Alemã esse desenvolvimento e ele vale menos mesmo embora seja a principal economia europeia vende menos em ingresso fatura menos em algumas outras fontes de receita e a televisão alemã paga menos que a inglesa por exemplo ou seja a falta de competitividade faz mal faz muito mal então toda vez que falam em o Flamengo como o Bayern de Munique ou Flamengo e Palmeiras como o Barça-Madrid isso é péssimo o Brasil tem uma característica de ter pelo menos 10, 12 grandes clubes disputando o título e isso faz com que seja a maior liga ou potencial liga do mundo olha a conversa foi maravilhosa o conteúdo é espetacular e a cara do CNN Sports SA uma pena que o tempo passou tão rápido mas eu já quero deixar o convite para que no ano que vem com o novo ranking você volte aqui e passe a ser papo obrigatório para a gente ir comparando e analisando ano a ano a realidade dos clubes no futebol do Brasil e no futebol do mundo está combinado? está combinado João obrigado pelo espaço e um prazer estar aqui foi muito legal mesmo muito obrigado Amir Somoges sócio fundador da Sports Value que deu um retrato muito claro um raio-x dessa realidade do futebol como negócio não só no Brasil mas também na Europa aqui no CNN Sports SA sempre no oferecimento de Gerdau onde o futuro se molda obrigado pela sua audiência semana que vem tem mais CNN Sports SA muito obrigado CNN Sports SA apoio